Dias Gonçalves, calma, você teve muito contato com a Polícia Civil de São Paulo? Pouco, tipo, em trabalho mesmo pouco, no Café com a Polícia é bastante, mas no trabalho pouco. Teve uma vez que foi a galera da Polícia Civil de São Paulo, lá na nossa cidade, que queria prender um foragido, e aí a gente ajudou. Como é que foi essa história? Tinha um foragido de São Paulo em Santa Catarina, na cidade que eu trabalhava. Ele era um investigador de polícia de lá, que se corrompeu, estava junto com facção, enfim. O cara que se corrompeu, foi descoberto lá, saiu, mandou a divisão para ele, ele descobriu e vazou, fugiu, saiu fora. Estavam há tempo atrás dele, anos, sei lá quanto tempo estava atrás dele. Aí descobriram que ele estaria na cidade que eu trabalhava. Aí chegou lá o pessoal da Inteligência Polícia Civil de São Paulo, chegou na nossa delegacia e pediu apoio para a gente. Cara, tem um cara aqui que é ex-policial, corrupto, não sei o quê, e ele provavelmente está aqui na cidade e tem alguns endereços que ele pode estar. Ele tinha dois, três endereços possíveis. E aí, pô, vocês podem ajudar onde é o lugar e tal? Eu falei, não, fechou. Vamos fazer o seguinte, para descobrir o endereço eu tive uma ideia. Ele estava com a esposa e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar, eu e meu colega vamos botar um chinelo, uma bermuda. O outro botou um boné, eu não botei boné. E aí, vamos sair na vizinhança fingindo que a gente está procurando lugar para alugar. Que a gente é de fora, se mudou para a cidade, está procurando lugar para alugar. E vamos bater na casa que possivelmente esteja a pessoa, para ver se ela realmente está lá para não dar tiro errado, não dar pulo errado. Então, a gente saiu disfarçado, chinelinho, bermuda, camisetinha, bem solto assim, era verão. Para ver se a gente achava esse ex-policial corrupto aí que estava com uma na de prisão. Ver se achava a casa que ele estava, né? Aí saiu, chegamos na frente daquela casa, batemos, opa. Boa tarde, aí veio uma mulher. Ô dona, opa, ô mulher, opa, tudo bem, não sabia o nome dela até então. Sabe, mano, é que tem barraco para alugar aí, barraco, kitnet, alguma coisa para alugar. A gente se mudou para a cidade aqui para trabalhar aí, prestar serviço no porto. Dei um migué lá. A gente está precisando de algum lugar barato para alugar aqui. Você sabe de algum lugar? Você conhece alguém? Você aluga? Ela falou, não, não conheço ninguém, mas mais para o fim da rua tem umas kitnet. Vai lá que você vai conseguir. Ah, legal, pô, obrigado. Qual que é o seu nome? Perguntei assim, tipo, depois de trocar uma ideia, ela falou, ah, vou inventar aqui. É Maria. Ela falou, ó, aí eu falei, ô dona Maria, obrigado pela informação, viu? Fica com Deus aí, tchau, tchau. Pegamos, saímos fora. Botei um linguajar mais coloquial assim, mas tentando ser um pouco malaco. E aí saí fora. E o nome dessa mulher batia com o nome da esposa do cara. Do cara que estava procurado. Então, pum, consegui uma informação. Realmente, das três casas que estavam lá, é essa, das três casas possíveis, ele está nessa aqui e tal. Aí eles falaram, ô, show de bola. Nós vamos amanhã de manhã atrás desses caras. Precisa de apoio? Não, não. Está tudo certo. Ele estava com uma equipe com oito. Vieram duas viaturas, quatro em casa. Estava com bastante gente. Não, a gente só precisava de ajuda para realmente achar. E não é bom em nenhum de nós, porque talvez ele reconheça. Porque ele foi policial em São Paulo, pode reconhecer algum de nós. E a gente, era dali, a gente foi lá para bater lá, pedir informação para não dar bandeira, né? E aí acabou que no outro dia eles foram e pegaram o cara. Num trabalho conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. Deu boa. Trabalho de investigação, é muito bom isso. Muito legal. Obrigado.